A festa do sapato de Campo Bom espera por você de 23 a 27 de junho no Largo Irmãos Péter. Venha conferir os melhores preços de sapatos e acessórios no mix de lojas. Conheça os destaques da indústria na multifeira Campo Bom Faz e aproveite as novidades da feira de artesanato. Não deixe de curtir os shows de Guilherme Arantes, Oswaldo Montenegro, Orquestra Aintra e Ike Gomes, Orquestra de Teotônia, Realização Fundação Cultural, Cooperação Prefeitura de Campo Bom. Obrigado.